Então a gente, não é o que a gente tá vivendo agora, então, pelo menos, é que a minha percepção da sociedade hoje é uma parada meio, bom, primeiro de tudo, as coisas parecem ser mais superficiais do que deveriam, tem muita gente dando valor nas paradas que, assim, eu não quero julgar, não tô julgando, então tô dizendo que, pô, dá pra gente querer saber de coisas além do mero entretenimento, né? Dá pra gente, a gente precisa curtir uma música ou ver um filme ou rir de alguma coisa, mas não precisa ser só isso, né? Dá pra gente ter a pulguinha atrás da orelha de pensar um pouco mais como melhorar como ser humano mesmo. Então, assim, olhando, quando eu olho, vejo a internet, como ela funciona hoje, as redes sociais, quando eu falo internet, tô falando basicamente de redes sociais, como as coisas funcionam ali, assim, sempre mais superficiais do que seria o ideal ou com menos, eu não sei, não tem um impacto, na verdade, de verdade, eu tenho que procurar pra caramba pra encontrar uma parada que agregue, né? Isso, talvez seja apenas, dá pra ver isso de forma melhor e mais clara, porque isso foi amplificado pela tecnologia, mas tu diria que o ser humano sempre foi assim? Olha, superficialidade não é uma coisa que nasceu agora, ela existiu em todas as épocas. Agora, resta saber que se aquele contexto cultural incentiva a superficialidade, ou tenta puxar a humanidade pra fora dela. Você falou, eu preciso de uma música, eu preciso de um cinema, eu preciso de uma diversão, mas essa música e esse cinema não podem ser também algo que faz pensar? Podem, né? Precisa ser uma coisa tão superficial assim? Então, a superficialidade já existiu sempre, desde que existe o homem, mas já houve contextos civilizatórios onde havia um convite pra que o homem se aprofundasse mais. A história é muito instável, teve subidas e descidas, mas já houve contextos onde havia esse convite pra uma maior reflexão. Hoje nós não temos esse convite, temos um convite pra sermos ainda mais superficiais. Cada vez mais a flor da pele, cada vez pensando menos, cada vez comprando o software vida prontinho, só dá o play. Você tem razão. E, bom, é um problema a ser resolvido, na tua opinião, Lúcia? Assim, isso, a gente chama isso de problema, a gente precisa resolver isso daí? Eu acredito que, bom, como eu já te falei, o fato de cada um despertar depende de cada um. Mas eu acredito que a gente poderia ter, sim, uma cultura que incentivasse isso. que levasse nessa direção, que promovesse isso como uma meta, porque ajudaria bastante as pessoas a chegarem nesse esgotamento e buscarem alguma coisa a mais. Porque quando você está inserido numa cultura que incentiva a superficialidade, você ir contra o seu meio, contra o seu contexto cultural, pra desenvolver algo mais profundo, é muito difícil. Bom, ela, a professora Maria Lúcia, está coberta de razão ao dizer que a sociedade fomenta a superficialidade. Isso vem desde o nominalismo, em que a busca pelas essências, principalmente quando prevaleceram as ideias nominalistas, relativistas, a busca pelas essências foi substituída por uma onda de relativismo. O hedonismo utilitarista, ele promove a superficialidade de uma vida voltada a prazeres sensoriais. E a educação moderna, a educação contemporânea, digamos assim, ela se pauta em decorar análises mastigadas dos autores, evitando sempre ler a fonte primária. E isso é extremamente deletério para os indivíduos. E também, você não tendo uma formação clássica, é difícil... É difícil... Eu confundi com a Maria Helena da USP, a Luciana Galvão. É difícil a pessoa ter uma capacidade de análise, em primeiro lugar, pra depois ser crítica. Quando você não tem o trivium, quadrivium, né? Quando você não tem, primeiro, o estudo da linguagem e depois o estudo da matéria. Pra depois você fazer uma análise de autores, pra você fazer revisão bibliográfica e por aí vai. É difícil você ter uma pessoa que realmente pense de maneira organizada, entenda o significado das coisas, pra depois fazer uma análise crítica. Se ensina muito a criticar, mas não se ensina a pensar. Então, se ensina a criticar superficialmente, entende? Tem alguma coisa de heróico nisso, exige muita coragem. Quando você faz isso sozinho, na contramão da tua cultura, da tua civilização. Isso daqui é basicamente o que eu estou tentando fazer. Mas é exatamente isso, né? Enquanto a educação moderna está progressivamente em declínio, né? O que eu estou tentando fazer é resgatar a comunicação, não. A educação clássica, a alta linguagem, a alta literatura. Nem tanto, mas tem outros canais que fazem isso, né? Mas no meu âmbito pessoal eu faço isso. A alta cultura humana, propriamente dita. A alta cultura racional, a cultura que foi esquecida e que é odiada pela modernidade, pelo esquerdismo. É isso que eu estou tentando fazer aqui. Quando a civilização caminha para isso, incentiva isso, fica muito mais fácil. Portanto, a gente teria que ter um contexto social como um todo que incentivasse mais o ser humano, preocupasse mais em ser mais humano. Que a gente pudesse mensurar a evolução do ser humano através de tudo que é dado para ele na forma de educação, por exemplo. Se eu te falar, uma pessoa tem, sei lá, dez anos de vida universitária ou mais. Você me garante que essa pessoa é uma pessoa honesta? Só por essa idade? Não. Que ela tenha caráter? Que ela seja necessariamente uma pessoa boa ou generosa? Até que a formação dela é boa também, né? Mas está aqui o que a gente está falando no filosofico-osmovisão, que o verdadeiro intelectual, o verdadeiro filósofo, aquele que busca a verdade, ele também tem que viver na verdade, né? E isso implica uma vida de virtudes, né? Uma vida de exercer as verdades que ele encontra, né? Fraterno ou qualquer coisa desse tipo. E percebe que o que a gente considera hoje como educar é informar, não é formar. A formação humana é colocada muito num papel, digamos assim, desnecessário. Não é ela que traz destaque, não é ela que faz com que o homem seja um ser de sucesso. Então, é bem isso, né? A formação é aquilo que eu estava falando sobre educação clássica, né? Agora, a informação é simplesmente você cuspir informação mastigada, que pode até estar errada, inclusive, né? Então, você não cria essa capacidade analítica humana, mas você simplesmente mastiga fatos questionáveis, né? Mastigados, que as pessoas simplesmente têm que receber passivamente. Mas, na verdade, é, né? Não é? Depende do que você considera como sucesso, né? Puta, é verdade. Depende do que você considera como sucesso. Imagina você o seguinte, você participou de uma maratona de rua, agora que você está querendo ficar mais sarado, você participou de uma maratona de rua. Eu ainda estou no antes, tá? Daqui a pouco eu estou chegando depois. Tá certo. Aí você chega para um amigo seu e diz, olha, eu tirei em primeiro lugar em tal maratona de rua. Ele diz, que maravilha, rapaz, quantos concorrentes tinha? Tinha mil concorrentes. Quantos tiraram em primeiro lugar? Todos? Todo mundo chegou em primeiro lugar. Acabou a graça. Não é isso? Para você ser vitorioso, tem que ter 999 derrotados, morrendo de inveja de você. Isso é sucesso para a sociedade. A gente não sabe ganhar junto, a gente não sabe ganhar com, tem que ganhar sobre. Isso é sucesso, é o destaque-se. Como se fosse uma peça de um quebra-cabeça que sobe e as outras ficam todos lá embaixo morrendo de inveja. Ou seja, o teu sucesso se constrói necessariamente em cima do fracasso ali. A riqueza na economia não é um jogo de soma zero. A riqueza na economia, principalmente na economia de mercado, ela se dá através da competição, mas da competição na satisfação das necessidades das pessoas da melhor maneira possível. Que em última análise, e principalmente a longo prazo, leva a um crescimento da quantidade de recursos disponíveis para a atividade humana e, portanto, de um enriquecimento material. Agora, sobre outro aspecto, tudo que existe no mercado, quando nós falamos de processo de mercado, são expectativas futuras. E muitas vezes, essas expectativas futuras, elas são mutuamente excludentes. Elas são expectativas concorrentes e as ações e decisões que as pessoas tomam são baseadas nas suas expectativas sobre o estado de coisas futuro. Tal como eu já tinha dito antes, uma escolha, ela é uma manifestação de preferência entre expectativas de estado de coisas futuro. No qual acredita-se que a ação pode interferir e levar para um estado de futuro que espera-se que seja mais satisfatório. Então, nós sabemos, tanto por experiência própria quanto por uma abstração racional da essência da ação humana, que é ao contrário do que ao axioma, entre aspas, de Bentham, de que você busca fugir do prazer, busca fugir da dor e buscar o prazer, ou de que você busca, na concepção de Mises, sair da insatisfação, reduzir o grau de insatisfação e buscar a insatisfação, na realidade, o que realmente acontece é que você manifesta preferências entre expectativas de estado de coisas futuras. Tal como o Lathman fala. Então existe uma competição, principalmente entre expectativas em relação ao futuro, de modo que algumas estarão mais certas que as outras. Naturalmente, algumas expectativas estarão mais adequadas à realidade futura e ao movimento que existe nesse processo orgânico e complexo do que outras. Então, necessariamente, algumas expectativas vão fracassar e outras vão acertar. Tá certo? E nesse aspecto, nesse único aspecto, podemos dizer que prejuízos de algumas empresas ou erros cometidos por alguns consumidores implicam no acerto de outros à medida em que algumas expectativas estão naturalmente mais adequadas à realidade. mas muitas vezes por pura sorte visto que o futuro é incognosível em ciências sociais. Essa é a metodologia, esse é o pensamento da nossa época. Nós não aprendemos a ganhar juntos. Agora, como você espera que uma sociedade que não aprendeu a ganhar junto seja fraterna, seja solidária? Então, mas ganhar junto quando você tem uma separação objetiva da realidade é impossível. quando a vitória implica numa exclusão mútua, principalmente em expectativas diferentes, até mesmo com coisas fisicamente diferentes. As pessoas, não dá pra você ter, e isso é uma bizarrice que existe, é um oxymoro que existe na esquerda moderna, de querer igualdade absoluta ao mesmo tempo que quer diversidade. mas a igualdade mata a diversidade. Até porque a própria igualdade econômica ela é derivada da diversidade humana. Os seres humanos são melhores ou piores em vários aspectos diferentes que eles podem ser categorizados, né? Eles têm mais ou menos habilidades, mais ou menos virtudes, de que eles podem ser comparados que uma pessoa é melhor que a outra em determinado aspecto ou outro. enquanto aquela segunda pessoa pode ser melhor em outro aspecto do que a primeira. Entendeu? E isso faz parte da heterogeneidade humana, isso faz parte, e isso está no próprio ontus da individualidade humana. Agora, qual que é a essência do ser humano? O ser humano é um animal racional. Então, ele está no reino animalia e ele tem a capacidade de abstração e de liberação discursiva. É isso que faz de nós exclusivamente humanos e não igual a todos os outros animais. seja humana propriamente dita. A condição humana é na verdadeira condição humana. Então, nós temos uma série de travas culturais mesmo que foram transmitidas e que são muito assimiladas no nosso momento histórico. Para remover isso não é fácil. Nós teríamos que construir um contexto cultural que começasse a incentivar o desenvolvimento de valores, inclusive esse valor humano, de cooperar e não competir. será que a gente vai precisar de algum choque? Enfim, a natureza do mercado é uma, por incrível que pareça, por mais paradoxal que pareça, é uma competição cooperativa que você compete para cooperar com o resto da sociedade. O Mises fala isso no... não sei se foi no Teoria e História. Eu realmente não vou me recordar que livro ele fala isso. acho que foi no Teoria e História falando da lei de associação de Ricardo, a lei das vantagens comparativas e como isso é a base da cooperação social porque é matematicamente impossível ter todas as vantagens comparativas pela mera diferença de produtividade em diferentes bens, disposição de recursos, etc. Que isso vai fazer com que a razão entre o custo de oportunidade, entre a produção de um bem e a produção de outro sejam necessariamente inversas, que uma vai ser maior que a outra, de modo que a cooperação seja sempre melhor na disposição de recursos que as pessoas têm do que a competição biológica e a guerra total. Choque para isso acontecer porque do jeito que está, se você parar e tem várias pessoas que diriam que está incrível, está bom demais do jeito que está, né? Porque culturalmente a gente está acostumado mesmo a competir e ficar e se comparar e para definir quem tem mais, né? Quem é mais rico, quem, sei lá, fala com mais gente e tudo mais. quando, cara, para mim isso é muito vazio. Assim, não é não é objetivo esse, né? Acho que na verdade a gente precisa precisa descobrir que existem coisas muito mais importantes do que ser o primeiro lugar. Inclusive, às vezes ser o primeiro lugar dá tanto trabalho que o cara que quer ser o primeiro lugar talvez nem queira de verdade ser o primeiro lugar, né? Porque, pô, eu fui descobrindo algumas coisas na vida até porque, assim, eu fui eu fui ficar famoso velho, né? E aí eu fico vendo os jovens ficando famoso e eu fico, cara, um dia esse moleque vai perceber que não é isso na verdade. Eu quero fazer um ponto, tá? Realmente, essa superficialidade, esse apego à imanência realmente são vazios. Agora, a questão que eu queria só pontuar sobre essa questão de expectativas que eu pontuei é o seguinte, né? à medida em que a disposição de recursos geral ela torna-se maior a longo prazo e ela tende a aumentar a longo prazo, você pode perder na condição de cometer um erro de expectativas e de avaliação do estado de coisa estrutura ou você pode perder, por exemplo, com o comércio internacional à medida em que você é um exportador e aí, de repente, você está competindo com pessoas que têm produtos mais baratos ou até mesmo com os importados em relação aos produtores no mercado interno mas você ganha pelo outro lado, né? Tem um... on one hand on the other hand, né? Por um lado e por outro lado você ganha no aumento da sua renda real conforme a produtividade geral do país aumenta e a disposição de recursos que você tem para comprar também aumenta. Então, o poder de compra da unidade monetária aumenta e você ganha na renda real. Então, realmente não é um jogo de soma zero por conta disso mas, por outro lado se nós pensarmos no aspecto das expectativas futuras em relação à realidade assim como no âmbito científico também na produção científica existe uma divergência entre teorias e teorias que elas são mais adequadas à realidade ou não e teorias que no atual nos atuais dados e testes que foram executados até o momento são as que melhores explicam a realidade e outros que vão entrar competindo para desbancar essas teorias mostrando que na verdade tem uma explicação mais geral ou que resolve alguns problemas da teoria física por exemplo. Tem coisa muito mais importante do que sei lá comprar um carro toda semana. É, na verdade se a pessoa precisa de coisas para se sentir especial as coisas é que são especiais e não ele. O valor está nas coisas e não nele. se você for olhar historicamente O Platão e o Aristóteles falam bastante disso, né? Espera aí deixa eu ver se eu não estou contando. Platão e o Aristóteles falam bastante disso, né? Os bens são bens enquanto servem a uma finalidade mas o bem maior não está na imanência mas tanto na virtude quanto na contemplação da verdade. Os homens que entraram para a história como seres especiais foram aqueles que não foram aqueles que retinham muita coisa foram aqueles que davam muita coisa que entregaram muita coisa ou seja o homem é do tamanho da sua generosidade esses são os valores humanos você se torna especial muito mais pelo que você dá do que por aquilo que você retém mas é toda uma reconstrução de uma visão de mundo de uma visão de homem que vai sendo feita paulatinamente não é de uma hora para outra nós não chegamos a esse estado de uma hora para outra nem tampouco sairemos de uma hora para outra é feito homem a homem cada um vai despertando vai sendo um referencial outros vão se inspirando nesse referencial e vai começando acho que a visão de mundo acerca da generosidade ela vem talvez não necessariamente de um esquerdismo ou coisa do tipo mas propriamente de uma visão de autossacrifício que vem da cristandade e essa sempre foi a base da civilização ocidental a questão é que a sociedade moderna rejeita e odeia as suas raízes e tem essa mentalidade revolucionária de que quer reconstruir a sociedade do zero e desde que eles fizeram isso desde a revolução francesa nós sentimos o peso dessa queda desse ódio dessa iconoclastia do que é a nossa cultura não dá para você evoluir em relação ao passado sem ter um referencial começando tudo do zero na verdade você está regredindo ainda vem um movimento a princípio pequeno mas que vai ganhando volume com o passar do tempo que momento você acha que a gente está você acha que já começamos esse processo de desfazer a merda que a gente fez olha a gente talvez esteja uma parte da sociedade constatando que nós não construímos um modelo de vida muito adequado mas não são tantos quanto são necessários mas já é bastante gente você imagina um canal como o de Nova Acrópole no Youtube um canal que só tem palestra de filosofia com mais de uma hora tem algumas com três, quatro quando completa mais de um milhão de pessoas inscritas significa que já tem gente interessada já tem gente começando a despertar para isso aí porque em outra época isso seria impensável já tem gente começando a se interessar e começando a tomar isso como pauta de vida querendo desenvolver um valor real e não valores valores financeiros bom acho que o que eu tinha para acrescentar pelo menos é o que me vem a cabeça até agora foi isso eu acredito veementemente principalmente veemente que culpar o mercado pela decadência moral humana é como culpar um garçom pelo gosto do freguês e por outro lado se nós dissermos que um grande nível de produção leva necessariamente a uma forma de hedonismo a gente tem que definir o que é muito em primeiro lugar porque um aumento demográfico leva a um produto médio menor e se o produto médio é menor então nós temos ainda uma necessidade de aumentar esse produto para conseguir dar conta da demografia maior para conseguir suprir a demanda da demografia maior é muito mais uma questão qualitativa e aí isso que vem do ordenamento das almas dos indivíduos e a quantitativa também naturalmente se adequa com o processo orgânico quando não existem entraves para esse processo de mercado a o padrão de consumo das pessoas da mesma forma que a rubris os vícios eles ao serem moderados ao serem coordenados por uma alma ordenada seja pela filosofia seja por uma virtude até mesmo tácita que o cara não tem noção porque ele faz aquilo mas ele simplesmente se sente melhor se sente virtuoso e por exemplo consumindo menos baseado nessa baseado nessa moderação a estrutura de produção e o nível de produção naturalmente se adequam a essas mudanças nos padrões de consumo então a ordenação da alma vem antes da ordenação do processo de produção que é orgânico entendeu agora você pegar e forçar é o mesmo problema do rei filósofo você pegar e forçar na parte dos produtores através do planejamento central e coisas do tipo você não está de fato compromissado com a verdade porque a verdade ela tem uma força existencial porque ela estava respaldada na própria estrutura da realidade e você passa a simplesmente querer defender um doxa e uma crença e aí você deixa de ser um filósofo você deixa de buscar existe uma liberdade que é imprescindível na busca pela verdade da filosofia entendeu então eu acredito que essa alta cultura ela tem que ser primeiro uma transmissão cultural e depois através da isso se manifestar na praxis através do ordenamento das almas dos indivíduos entendeu então realmente é o que ela disse vai de indivíduo para indivíduo a gente tem que melhorar retomar a alta cultura retomar as bases do ocidente filosofia grega o a moral cristã mesmo que ainda existem pessoas que não não acreditam em Deus mas que entendam que essa é a base da moralidade do ocidente que isso daí é essencial para um processo civilizatório a empatia amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo você não acredita em Deus pelo menos a empatia essa que seja a base do sistema legal que seja a base dos costumes certo porque isso é necessário para que você tenha cooperação e associação com as outras pessoas certo caso você não respeite o próximo não respeite as outras pessoas você naturalmente vai incorrer em conflito com elas e a base do tecido social justamente é que pelo menos nós temos instituições que visem eliminar ou conciliar conflitos certo essa é a base do processo civilizatório é a cooperação é a associação que vem da lei de associação de Ricardo e por outro lado também quebrar um pouco o que se tornou a educação moderna que é justamente essa educação que é mais alienante e por outro lado eu não eu discordo da professora de que a educação moderna é uma educação profissionalizante ela não é nem profissionalizante porque ela não prepara para o mercado de trabalho ela não prepara para ganhar dinheiro ela simplesmente cuspiu um monte de informação do passado e também ela não é ela não é educadora ela só é informativa você simplesmente decora informação eu acho que ela é mais alienante para falar a verdade principalmente coisas importantes como matemática são ensinadas da forma errada não são ensinadas para entender mas são ensinadas simplesmente para decorar e vomitando informação em cima da pessoa é isso então é isso espero que vocês tenham gostado não deixem de se inscrever no canal ativar o sininho das notificações e nos vemos no próximo vídeo e parece muito bacana o projeto dela porque eu já cheguei a dar uma olhada em alguns vídeos da nova acrópole parece que tem um bom enfoque também em filosofia clássica e na alta cultura que é justamente o que eu estou tentando resgatar aqui e anamneses o nome da doutrina platônica da lembrança a anamnese ela é muito interessante porque esse projeto de resgate cultural do ocidente das bases do ocidente nada mais é do que uma anamnese do que lembrar aquilo que foi legado a nós então eu também acredito nessa filosofia platônica de educação de que a educação nada mais é do que você fazer o conhecimento brotar como se ele já estivesse lá inato na pessoa que também tem um pouco a ver com a questão da maêutica socrática de parir o conhecimento mas no aspecto platônico ele assume esse aspecto de lembrança de rememorar de remembrance de anamnese é isso anamnese acho que é o termo pra esse meu projeto de vida como intelectual como alguém que busca a verdade melhor dizendo eu tenho um problema de me chamar de intelectual se bem que assim etimologicamente eu me identifico muito com a ideia do que é a filosofia é a busca pela verdade em última análise é a busca pela verdade é a busca pelo conhecimento a busca pelo saber a busca incessante pelo saber é isso forte abraço a todos e nos vemos no próximo vídeo fiquem todos com Deus até quem não acredita orarei pela salvação da sua alma forte abraço tamo junto